Salve, salve moçada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer a instalação do Trucking aqui no Aerotruck e esse vídeo você tem que prestar muita atenção para você fazer exatamente o que eu vou fazer, para dar tudo certinho daí. O Trucking, ele é um aplicativo onde ele reúne várias funções para o seu Aerotruck e que são funções bem legais. Expedição de carga muito fácil, a visão para você ter ali tudo sobre a sua carga, tempo que você vai demorar para chegar nessa carga da vida real, do seu tempo normal nosso aqui, não do jogo. Lá você também tem uma aba onde você consegue baixar mods diretos dentro do aplicativo do Trucking. Ele deixa as informações na tela como um segundo plano, com uma transparência bem legal para você também acompanhar ali durante a sua viagem. O Trucking também, ele é um aplicativo para administração de uma empresa. Se você aí quer ter uma empresa dentro do Trucking, você pode ter. E se você também quer ser um motorista de uma empresa, você também pode ser. Então, essas são as funções principais do Trucking. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu like, ative aí os sininhos também das notificações e fique por dentro de muito conteúdo sobre Euro Truck, American Truck e também o Farming Simulator. Beleza? Bora lá! Bora para o vídeo! Bom, vamos lá, pessoal. Com o Euro Trucking desligado, com ele fechado, nós vamos abrir o seu navegador. O navegador que você usa, o Google Chrome ou o Edge ou o Opera Mini, sei lá. O navegador que você usa normalmente no seu computador, tá bom? E aí nós vamos pesquisar aqui assim, ó. Truck, que é a palavra de caminhão em inglês, né? E aí você coloca um Y no final, dá espaço app. E aí, o primeiro aqui da lista, tá vendo? É esse cara aqui que a gente vai baixar, ó. Só clicar nele aqui. Você já é levado diretamente para essa página. E aqui você tem um aplicativo mobile, você tem um aplicativo para o Windows, tá bom? E é nele que a gente vai clicar. Você desce aqui, tá vendo? E clica aqui em Download. Aqui você tem a aba de Download, tá vendo? Aqui tem a explicação como que você vai instalá-lo. Nós vamos fazer exatamente toda essa instalação aqui. Só que na íntegra aqui com vocês. Bom, baixou o aplicativo aqui .exe, você vai clicar nele. A instalação é muito simples, né? Você vai te fazer algumas perguntas. Você vai colocar aqui sim, né? Você deseja mesmo instalar esse aplicativo? Sim. Vamos lá, aqui ó. Aqui a telinha. Aqui você vai escolher qual é o idioma que você quer. Tá bom? E vai dar um próximo aqui, ó. Aqui você tem a opção de você instalar ele em outro disco, né? Ou você deixar no disco padrão, que é o disco C. Aqui você pode adicionar um atalho na área de trabalho. E também criar um atalho do OverRove na área de trabalho. Então, vamos deixar tudo aqui. Qualquer coisa a gente só excluir depois. Aceita os termos. Ele vai baixar aqui os arquivos. Essa agilidade aqui vai depender do desempenho da sua internet. E desempenho também do seu computador. E falando de desempenho, as pessoas perguntam, né? O truque rouba FPS? Rouba desempenho? Sim. Quanto mais transparente você deixar ele, mais ele vai roubar desempenho do seu computador. Tá bom? Vamos clicar aqui em abrir. Mas para computadores medianos e de alta performance, e de performance extrema, esses computadores não sofrem tanto. Tá bom? Estamos preparando ele aqui. Já já ele vai entrar. O truque é muito legal, viu pessoal? A expedição de cargas do truque é uma coisa fantástica. Você não precisa fechar o jogo, sabe? Então, fica bem legal, viu? Ok. Bom, o aplicativo já está instalado, essa aqui é a tela inicial do seu aplicativo, tá bom? Aqui tem um videozinho explicando sobre algumas coisas, mas a gente vai pular porque eu vou explicar para vocês tudo certinho aqui, ó. Você vai clicar aqui em instalar a telemetria do aerotruck e instalar a telemetria do American Truck, se você tiver aí. Tá vendo? Você não precisa ir lá no caminho. Ele já acha o caminho para você. Ah, mister, mas o meu aerotruck está no disco local D, F, H, qualquer outro disco local. Aí você vai aparecer aqui para você direcionar para onde você quer instalar o truque no seu American Truck ou no Aerotruck. Ok? Vamos lá, dar um next aqui. Aqui você tem as opções, né, de linguagem. Vou colocar o português aqui, o Brazilian. Formato de hora. Estação de rádio eu vou deixar nenhuma. É importante você ver tudo isso aqui, tá? Capturar a reprodução de vídeo. Ativar a capturação de vídeo para salvar replays instantâneos. Isso aqui, computadores de baixa performance, desliga. Tá bom? Porque esse cara aqui vai ficar gravando a sua tela o tempo inteiro. E aí na hora que você clicar a tecla ele vai gravar os últimos 30 segundos. Então isso rouba desempenho no seu computador. Ok? Aqui você tem cor primária, as letras. Cor principal, a transparência do Windows. Deixa do jeito que está para depois você fazer as alterações que você quer fazer. Tá bom? Interação com o Discord. Resumo no Trunks MP. Quando você está rodando no Trunks MP, ele também te dá um resumo de tráfego. Você vai entrar na cidade e te fala, ó, tem tantos players nessa cidade. Existe um engarrafamento nessa cidade com tantos players. Você também consegue ver a presença dos ADMs e moderadores do Trunks MP através desse aplicativo. Tá bom? Vamos lá, vamos clicar aqui em próximo. Aqui você vai escolher o layout que você quer. Tá bom? Você tem o layout quadradinho na tela. Você consegue arrastar para onde você quiser. Tá bom? Essas duas opções aqui. E você também tem as barrinhas embaixo e em cima da sua tela. Tá bom? Essas barrinhas embaixo e em cima, você tem que tomar cuidado só com uma coisa. Quando você usa aquele aplicativo, aquele mod que a gente coloca as informações embaixo na tela ou em cima, ele vai bugar essas partes aí. Então, não vai ficar muito legal. Tá bom? E eu gosto de usar o quadradinho aqui. Porque esse quadradinho aqui, na verdade, isso aqui não fica fixo na tela, né? A gente olha ali e fecha. Tem gente que gosta de deixar fixo. Aí é melhor mesmo a barrinha ali embaixo, que aí você tem todas as informações. Tá bom? Vou clicar aqui em próximo, mas seria questão de gosto, tá gente? Essa tela aqui, pessoal, eu até indico que vocês pegarem o celular de vocês e tirar uma foto. Tá bom? Tira uma foto disso aqui. Porque isso aqui é todas as configurações, os atalhos do truque pra você ter na sua mão aí, né? Então, ah, como que faz pra eu abrir tal janela? Ah, abrir uma janela aqui na minha tela, como que eu faço pra fechar essa janela? Aqui estão as configurações. Ou melhor, se você estiver assistindo agora pelo celular, dá um print aí. Tá em alta qualidade, 1080. Você já consegue pegar aqui certinho todas as configurações. Bom, vamos clicar aqui, comece o jogo. Olha, aqui ele vai te pedir pra você logar com a sua Steam, tá bom? Então, você vai colocar aqui o seu username da Steam e você vai colocar também a sua senha da Steam. Ok? E você vai clicar aqui em seguir. Ele vai te mandar um e-mail, né? Com as confirmações. Deixa eu colocar aqui as confirmações que ele acabou de mandar. Pronto, feito as confirmações, você vai clicar aqui em seguir. Vou colocar aqui que ele vai abrir aqui. Pronto, você já está conectado, então, ao seu truque. Tá bom? Aqui ele vai te perguntar se você quer a conexão com o seu Discord. Vou colocar aqui. Aqui ele faz a conexão com o seu Discord. Good. Aqui ele vai pedir algumas outras coisas pra você verificar aqui o seu e-mail, tá bom? E aqui está dentro do seu truque, beleza? Inclusive, eu loguei no meu truque errado. Eu tenho dois truques, né? Tenho um truque na minha conta e outro na conta secundária. Então, já vou acessar a outra conta secundária depois. Vamos deixar nesse aqui. Só pra eu mostrar pra vocês aqui o aplicativo tudo certinho. Depois eu deslogo aqui. Bom, aqui é a tela principal, né? Você vai vir aqui primeiro, aqui em configurações, tá bom? E aí, nessa parte de configurações, você vai configurar o truque do seu modo, do jeito que você achar que é legal. Aqui você tem idioma, moeda do ETS, o ATS, configuração do GPS, tá vendo? Essa janela de conselheiro aqui, eu não indico que vocês ativarem isso aqui, porque isso aqui é uma bagaceira, viu? Bagaceira, bagaceira, bagaceira. Tem um negocinho aqui que você tem que ativar, deixa eu ver se é nesse menu. Não, não é nesse menu. Vamos passar pra próxima aqui, ó. Captura e reprodução de vídeo a gente desligou, né? Interação com o Discord, já tá interado ao Discord. Personalizar, tá bom? Aqui em personalizar, é bom você fazer a leitura de tudo que está aqui na tela pra você personalizar o truque do jeito que você quer. Quais são as informações que você quer que o truque mostre pra você dentro do seu jogo? Então, aqui você tem, por exemplo, exibir o RPM do caminhão, né? O giro do motor. Ah, você também tem como você colocar aqui, ó, mostrar a pressão do sistema do ar de freio. Isso aqui é uma configuração pessoal, tá bom, pessoal? Aqui eu vou habilitar, aqui também, tá vendo? Habilitar a sessão de indicadores, giroflex, luzes, indicação do freio de mão, né? O freio estacionário, no caso, retarda, pisca alerta. Você pode colocar tudo isso aqui pra aparecer tudo na tela ali pra você no aplicativo, tá bom? Exibir estatística de instância, aqui, ó. Isso aqui é legal vocês deixarem ligado, tá bom? Porque isso aqui, junto com esse aqui embaixo, aqui, ó, mostra o tempo da vida real na janela principal. Isso aqui, por exemplo, você pegou uma carga. No jogo, você tem seis horas pra entregar a carga, né? Você vai chegar lá no destino em seis horas. Mas e na vida real? Quanto tempo eu vou gastar pra chegar lá? O truque faz esse cálculo pra você e ele vai aparecer lá na vida real, lá, assim. Horário da vida real pra você. Aí, ele vai te falar lá, você tem vinte minutos pra você chegar lá no final. Você vai chegar lá no final em vinte minutos. Então, ele te dá esse tempo certinho, tá bom? Você tem várias informações aqui que você pode habilitar ou desabilitar, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Outras, vamos salvar, né? Tudo que você fizer aqui tem que salvar, tá, gente? Aí, essa barrinha aqui, tá vendo essa barrinha carregando, ó? É sinal que ela tá salvando. Quando ela sumir, ela salvou, tá bom? Outras configurações. Você também pode habilitar algumas coisas aqui do Trucks MP, como o transporte público, né? Negócio de ônibus. Assunto pra outros vídeos, tá bom? Você também tem aqui a parte de prêmio. Se você quiser ajudar o projeto do Trucking se tornando prêmio aqui, tá? Você pode se tornar prêmio. E aqui, aquela tela lá que eu falei pra vocês salvarem, né? As teclas de atalho, tá bom? Bom, vamos salvar aqui. Aí, você pode já minimizar isso aqui ou fechar. Você pode fechar essa tela aqui, ó. Tá vendo? Tranquilamente, você pode fechar. Vamos fechar isso aqui também. E vamos abrir, então, o jogo pra vocês verem como que o Trucking é dentro do game, tá bom? Vou mostrar pra vocês. E aí, se você tá assistindo aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, ok? Bom, já estamos aqui. Ele já mostrou essa mensagem. Essa mensagemzinha que a gente clica ali é a mensagem que ele está ativo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um perfil. Um perfil do zero, tem. Esse aqui. Vou colocar um perfil sem mode pra abrir mais rápido aqui, tá? 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 O jogo crassou, foi isso? O que aconteceu? O jogo crassou. Não, crassou não. Tava carregando. Essa primeira mensagem aqui, ó, é o registro de alteração de diversão do Trucking, tá bom? Você pode fechar ela. Essa primeira mensagenzinha que aparece aqui são seus amigos online. Você vai apertar o Alt e a tecla X e ele vai sumir ali da tela, tá bom? Quando você for pra dentro do jogo, quando você entra dentro do game, automaticamente na hora que você entra, sem apertar nada, ele já vai abrir a janelinha ali. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês movem essa janelinha dentro do jogo, né? Como é que você quer colocar ela toda certinha ali, tá bom? Vou mostrar isso pra vocês também. Pra você que quer deixar ela ativo, direto, dentro do game, você também pode fazer isso. Tá vendo que a janelinha tá ali? Então, ó, você vai apertar a tecla Ctrl, Tab, ok? E aí você vai com o mouse, vai pegar a janelinha e vai arrastar pra onde você quiser. Eu, normalmente, eu coloco a tela de dentro do caminhão e ajusto isso aqui, ó, tipo aqui assim, tá vendo? Não vai atrapalhar a minha visão aqui do retrovisor interno, tá vendo? E não vai atrapalhar as opções do meu caminhão aqui também, tá vendo? Deixa eu ligar aqui, peraí. Bom, e aí pra você sair dessa tela, só dá ESC. Opa, só dá ESC não, só dá o Alt, o Ctrl, Tab, tá bom? Ctrl, Tab, e aí você já sai dessa tela e aí você tem aqui todas as informações. Quando você carrega o seu caminhão, vou carregar meu caminhão ali pra vocês verem. Vou colocar uma carga aqui. E aí vocês vão ver todas as informações, tá vendo? Vou pegar qualquer carga aqui. Ó, já deu ali, tá vendo? Todas as informações aqui do meu caminhão. Ali ele tem as informações do caminhão, o primeiro lote ali de informações. Do segundo informação ali da entrega atual, né? Carne de porco, de Ouzijek pra Ouzijek. Ouzijek, 125 euros que eu vou ganhar se eu fizer essa carga. E ali o tempo real ali embaixo, tá vendo? Ó, 10h29, agora são 10h29, tá bom? Só que ali tá dando tempo de eu ir pegar a carga. Vamos lá pegar a carga? Pra vocês entenderem melhor. Vou conectar o trailer. Tá, 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 tá. Tô conectado, tá bom? Lá em cima ele falou que já tá registrada a minha carga dentro do truque. Eu tô conectado. Eu vou chegar em 2 minutos, tá vendo? 31km dentro do jogo. E esses 31km de jogo, eu vou demorar 2 minutos da vida real pra entregar essa carga. Tá vendo? Então, enquanto eu vou fazendo essa carga aqui, e aí eu vou falando com vocês mais sobre o truque. O truque, pessoal, ele também é uma ferramenta pra você expedir cargas. Então, você tá aqui dentro do game, você tá dentro da partida, você precisa expedir uma carga. Quais são os problemas que a gente tem de expedição de carga hoje, né? Quando você tá no Trunks MP, você abre uma janela ali no Trunks MP, você consegue... Como é que fala? Você consegue expedir a sua carga ali dentro do Trunks MP. Você também tem o Trunks Book, né? O Trunks Book você tem que fechar o jogo, ir lá, expedir a sua carga, e depois entrar dentro do jogo ainda. Pelo menos assim era na minha época de Trunks Book. Eu não sei porque tem muito tempo que eu não uso o Trunks Book. Mas, pela lógica, é dessa forma que você expede as cargas dentro do Trunks Book. Bom, aqui no Trunks, é muito fácil, porque você tá nessa cidade aqui, eu quero expedir uma carga aqui. Qualquer que seja a carga, você consegue expedir. Você vai apertar Alt D. Ah, não. Peraí. Primeiro você dá Esc, tá bom? Primeiro você dá Esc. Depois você vem aqui, salva o jogo. Nessa tela que você está aqui, você aperta Alt D. E aí ele vai abrir aqui a sua tela de expedição. A primeira carga ele vai falar aqui, né? Que você tem que salvar e pererê perorô. Você dá um OK ali. E aqui você vai escolher, ó. Se você quer expedir cargas para o mercado de fretes, que também vai aparecer no mercado de funcionário ali, né? Quando você tá trabalhando como funcionário. Você também tem o mercado de cargas. Esse mercado de cargas você tem que estar conectado com um trailer próprio seu. Tá bom? Como eu tô com o trailer do jogo, você viu que apareceu a mensagem ali. Você vai expedir aqui, você vai colocar qual a cidade que você quer sair, a empresa que você quer sair, pra onde que você quer ir, qual a cidade que você quer ir, e qual que é a empresa de destino. Aqui embaixo, ó, carga, você vai escolher qual a carga que você quer expedir. Porque aqui tá todas as cargas do game, né? Tá bom? Todas, todas, todas. Então, você escolhe aqui qual carga que você quer. Essas cargas que estão com troféuzinho assim, ó, é porque dentro do aplicativo do Truque, ele tem uma pontuação, chamado TC's, né? É o Truque Coins, né? É o dinheiro do Truque. Tá bom? Não, não transforme em Bitcoins. Então, essas cargas aqui estão pagando melhor no momento aqui dentro do Truque. Tá bom? Então, você escolhe qual a carga que você quer, e também tem a condição de você variar também o trailer, né? Ah, eu quero de trailer da Crone, da SCS, o Flatbed. Então, você pode escolher também isso, tá? E aí, você vai clicar aqui em Adicionar a Entrega, e aí, você tem que vir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui, você vê a carga que você expediu, qual é a distância dessa carga, tá vendo? Se você passar esse código aqui pro seu coleguinha, e se ele tiver o Truque, você passa esse código aqui pro coleguinha, o coleguinha coloca aqui, ó, Importação de Despacho, ele vai colocar aqui, clicar aqui em Importar, e ele vai pegar a mesma carga que você pelo Truque. Tá bom? Mesma carga pelo Truque. Aí, você tem que salvar aqui, atualizar o jogo, tá bom? Atualizou o jogo, espera a barrinha carregar, barrinha carregou, Alt D, beleza? Aí, você vem aqui, e clica aqui em Carregar o jogo, tá bom? Quando você clicar em Carregar o jogo, não vai dar porque eu já tô carregado. Quando você clicar em Carregar o jogo, você vai aqui no Mercado de Fretes, ou no Mercado de Cargas, seja qual for que você expediu, clica na carga que você escolheu, tá bom? Na cidade que você escolheu começar a carga, seleciona a carga, e aí você vai lá buscar a carga. Se você não tiver dentro da empresa que você expediu, no mapa, aqui no mapa, ele não vai te traçar uma rota, mas ele vai te colocar essas bandeirinhas aqui, tá vendo? Bandeirinha verde aonde você vai carregar, bandeirinha vermelha aonde você vai descarregar, tá bom? Então, o Truken também faz essa parte aí de expedição de carga, que é muito legal, tá bom? É isso, pessoal. O Truken tá aí, aplicativo fantástico. A gente usa muito, muito, muito o Truken, ó, como é que meu nome tá tremendo? A gente usa muito, muito, muito o Truken aqui na Masterlog, porque a gente tem os eventos de final de semana, os eventos semanais, os eventos mensais, então, toda essa parte de logística, aqui da minha empresa da Masterlog, a gente faz pelo Truken, então, o Truken, ele é um aplicativo obrigatório, e para os motoristas, né, para os motoras aí, da Masterlog, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se tiver qualquer dúvida, crítica ou elogio, coloque aí nos comentários, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e ative as notificações, beleza? Sem enrolação, aplicativo top, tutorial, auto-explicativo para vocês, e te vejo pelas estradas do ETS. Até mais, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau.